Olá galera, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como encontrar o Homem de Peto Rank B A gente está aqui no quadro de caça e como vocês podem ver é esse que está aqui embaixo Eu já mostrei os outros todos, tem vídeo para cada um deles Caso vocês estejam procurando algum especial, peçam o que eu coloco aí na descrição para vocês Então basicamente, no mapa mundo vocês vão vir até aqui A ala perdida Se não estiver aberto para vocês é porque vocês não progrediram na história ainda o suficiente Vocês tem que progredir mais Beleza? Estou perto do fim e por isso eu tenho bastante coisa aberta Depois, chegando aqui, vocês vão encontrar o carinha Mas primeiro vocês vão vir por aqui Passam por aqui, ok? Vão vindo, vão vindo, vão vindo Esse caminho todo que está aqui que vocês estão vendo Vem, vem, vem Eu passei por aqui Até chegar a essa localização E está ali ele esperando vocês Depois é só ir para a treta e vocês já ficam com mais um completo De boa? Então é isso galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quer pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, um abraço, valeu Falou, eu vou nessa Wait Wait Hahahaha! Bring out your parents! Let's...